Enquanto as milícias bolsonaristas e setores da mídia, um espírito complexo de virada lata, bajulam Elon Musk em seus ataques ao Supremo Tribunal Federal e à soberania brasileira, o governo da Austrália resolveu jogar duro contra o dono do X, o antigo Twitter. Na terça-feira, dia 23, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, desafiou o excêntrico ricaço nascido na África do Sul, no Apartheid, e radicado nos Estados Unidos, desafiou a desrespeitar a justiça do país. Ele é um bilionário arrogante que pensa estar acima da lei, mas também acima da decência comum, reagiu o chefe do governo australiano. Um dia antes, a justiça daquele país havia ordenado que o X removesse vídeos do esfaqueamento de um bispo cristão assírio numa igreja em Sydney, capital do país. O juiz atendeu a um pedido de liminar dos órgãos que monitoram a internet no país. Foi dado prazo de dois dias para o cumprimento da ordem judicial. Da mesma forma arrogante e prepotente que ele agiu no Brasil, Elon Musk afirmou que desrespeitaria a decisão da justiça. Diante da notificação para remover os vídeos que foi enviada por Julia Grant, que é a chefe da área de segurança eletrônica do governo australiano, ele atacou, xingou, a comissária da censura da Austrália. O gesto foi visto como mais uma provocação dessa poderosa Big Tech, que age no mundo inteiro como se estivesse acima das leis e da soberania dos países. No caso da Austrália, porém, desde 2021, o governo e a sociedade têm ampliado a ofensiva para regular as plataformas digitais, responsabilizando-as pelo conteúdo postado e exigindo maior transparência nos dados. A briga entre Elon Musk e o governo da Austrália deve ter novos desdobramentos e mais tensões em breve. O bilionário arrogante, como disse o primeiro-ministro australiano, usou sua própria plataforma para postar memes e agressões a ele e garantiu que recorrerá contra a decisão, contra a ordem judicial. Já Antony Albanese o desafiou. A ideia de que alguém recorrerá a tribunais pelo direito de publicar conteúdo violento em uma plataforma mostra como Elon Musk está fora de sintonia. A mídia social precisa ter responsabilidade social. Musk não está demonstrando nenhuma responsabilidade. Fecha aspas. Ou seja, esse Elon Musk, esse bilionário excêntrico e arrogante, provoca briga em vários cantos do mundo. Em alguns ele fica quietinho para não prejudicar os negócios dele. Mas em vários cantos do mundo ele provoca briga. Provocou aqui no Brasil, agora está provocando lá na Austrália. O governo australiano resolveu jogar pesado. Aqui também o judiciário e o governo brasileiro resolveram jogar pesado. Vamos ver se esse cara vai fazer o que está falando ou é um bravateiro, um sujeitinho escroto, um ricaço excêntrico mesmo. Vamos ver. A conferir. O governo australiano resolveu jogar pesado. O governo australiano resolveu jogar pesado. O governo australiano resolveu jogar pesado.